Então tem aqui no roteiro, tem ó, novo dispositivo chinês permite beijar parceiro à distância via internet. Aparelho teria o intuito de encurtar distância entre casais de modo que possam se beijar sem a presença física. Caralho. Eu imaginei muito isso já quando eu era adolescente, de ter uma coisa que você bota a boca e você faz movimento e outra pessoa recebe o beijo em outro lugar. Eu pensava muito nisso, porque eu não beijava ninguém, né, na minha adolescência. Tá aqui ó, ó lá. Meu Deus, que coisa esquisita. Credo, imagina você ter um negócio desse na sua casa, do lado do computador, que você conecta. Cruzes. Mas peraí, mas vocês estão do lado do outro. Não, mas aí só simulando, né, se estivesse longe. Não, vai tomar no rabo. Se estivesse longe, ia acontecer o mesmo também. Então faz duas pessoas longe, na propaganda. Mas será que faz um bola gato também? Se fizer um bola gato, é uma história. É, a primeira coisa que os caras vão fazer é botar a pizza. Ó, bota um batonzinho aí. Ele dá uns dados, será também, estatísticas do beijo? Qual você mais gostou? Qual que o seu lábio produziu mais células de prazer? Pode ser isso no Tinder, né, porque aí dá um teste antes. A gente pode pegar, puta, a gente vai chegar no nível que tu pode pegar gente sem sair de casa. Não é mais dar match e combinar um encontro, é pegar gente sem sair de casa. É só ficar beijando uma boquinha de plástico. E daqui a pouco transar também vai ter. É. E você vai poder deixar publicamente na internet. Tipo assim, esse aqui é o arquivo do meu pau. É. Se quiser baixar e fazer o meu pau... Olha o algoritmo do meu pau aqui. 50 reais. O Big Bengala vai fazer assim, pra baixar aqui o... Tantas bombadas por segundo. Vai ter toda a estatística ali, né? Vai ter a comparação de várias... Super trunfo de rola de... Bombadas por segundo é foda. Coisa de Japão. Cara, eu... Que coisa de louco isso, cara. Ontem eu tava vendo uma matéria na Global News sobre inteligência artificial, essas merda aí. E aí eles estavam fazendo um avatar dos repórteres. E aí eles iam fazer uma matéria no metaverso. Então eles escanearam a cara deles, criaram um avatar no computador e aí botaram eles num lugar. E aí eles estavam cheios de sensor no corpo, andando assim numa arena, fazendo a matéria. Só que aí a matéria que ia pro ar mesmo era a versão 3D disso, entendeu? Porque cara, por que que tu não faz a matéria? Tu mesmo faz aí. Já é 3D. Tu já tá fazendo a matéria. Aí o cara fez uma puta tecnologia pra ele fazer uma matéria onde ele é um desenho. E aí ele fala lá da... Os dados da inteligência artificial, não sei o que. Qual que é? Qual que é? Pra que isso? Pra que isso? Pra que criar um avatar pra tu fazer uma matéria? Sendo que tu já tá fazendo todos os movimentos que vai ter que fazer na reportagem. Que vai mexer o braço e tal, vai caminhar. Mas aí uma vez disso e a matéria, você pega isso, bota no computador e eu tô vendo a matéria de um boneco 3D fazendo a matéria. Que o ser humano... Tipo, a melhor versão já é o ser humano fazendo a matéria. Se a gente vivesse num mundo onde todas as matérias fossem em 3D, a gente ia lutar pra chegar na realidade, né? Que é o ser... Como é que o ser humano que tá fazendo essa matéria é? E a gente tá fazendo o contrário. Olha que surpresa. A gente consegue fazer um pouco pior aqui. Isso, a gente tá piorando a coisa que tava perfeita. E se impressionando com o ser humano fazendo uma matéria. Isso é maluco, um ser humano fazendo uma matéria, que foda. Agora eu tô vendo um boneco fazendo uma matéria. Um The Sims. É, eu tô vendo um The Sims fazendo uma matéria pra Global News. Caralho, eu quero ver a pessoa fazendo a matéria. Eu acho que daqui a um tempo isso vai acontecer. A gente vai entrar nesse mundo e vai ser tudo assim. E daqui a pouco as pessoas vão descobrir que elas têm um representante de verdade. Cara, a gente vai poder tá aqui sem tá aqui. Você vai tá só numa cadeira na sua casa com um negócio. Você vai tá me vendo aqui. A gente vai tá aqui. E vai ser uns bonequinhos. Vendo essa TV, vendo esse cenário. Só que eu acho que a demanda do público vai ser... Inclusive a gente pode salvar o arquivo desse cenário e nem alugar mais esse estúdio. Sim. Deixar só o arquivo. Mas é que tá. Eu acho que aí no futuro, daqui 50 anos, a demanda do público vai ser ver como é que são as pessoas que tão por trás do avatar. E aí a gente só vai tirar os óculos e vai todo mundo fazer... Mas vai ser tão igual que não vai dar pra saber a diferença. Se você falar, não, isso aqui já sou eu atrás do avatar. E a pessoa vai acreditar. Porque vai parecer muito real. Mas eu acho que a demanda vai ser de saber realmente quem tá por trás. Mas não vai ter como. Porque vai ser igual. Vai ser igual, mas tu vai saber que os caras tão com óculos VR num sofá em casa. Não, não, não. Você vai ligar o YouTube e o cara vai ligar o YouTube e vai ver isso. Sim, vai ser igual. Ele vai ver isso aqui. Sim. Ele não vai saber que não é verdade. Alguém vai descobrir. Alguém vai ver alguma coisa. Vai surgir uma demanda pra acabar com isso. Vamos supor que alguém descubra. E aí, cara, eu quero ver uma informação real com o Petri. Do lado do Thiago. E aí, na semana seguinte, a gente continuou fazendo VR. Muda só, sei lá, a qualidade do vídeo. E diz que é real agora. E fala, não, agora a gente tá aqui realmente. Aí a gente toca aqui, dá um barulhinho aqui, de palma batendo. Mas o que eu acho é que a gente tá entrando num lugar que ninguém vai querer daqui 10 anos estar. Porque o incrível é o ser humano fazendo o negócio. A matéria do próprio repórter andando na rua, não o bonequinho 3D dele. Qual é o benefício? Essa é a minha pergunta. Qual é o benefício de eu ver uma matéria feita por um avatar? Só que o repórter tá num lugar fazendo todos aqueles movimentos. E falando aquele texto. Mas o que eu vou ver é um bonequinho. O que eu ganhei nessa experiência? É. Nada. Eu ganhei nada. Não é legal. Não é maneiro. E essa porra do beijo aqui é... E vai ter as festas, né? Tipo assim, você vai estar na sua casa com VR, só que conectado num servidor. E todo mundo vai estar conectado. E você vai ver todo mundo na festa. É. E aí você vai poder pegar as minas na festa, só que na realidade é só um gordo. Tomar um campari numa festa. Sozinho. É um gordão que queria ser uma menininha bonitinha. E tu vai pegar um gordão no avatar. Olha essa porra. Olha esse pouquinho, cara. Olha a boquinha. Caralho. Vai tomar no cu, velho. Aí você faz o movimento ali, aí ele capta ali, e aí ele reproduz o movimento que você fez na boquinha do outro. Vai tomar no cu, caralho. Tinha uma música de romance atrás, ainda. Música de motel. Kennedy. Qual que é, cara? O que aconteceu com a boca de verdade? O que tá acontecendo com o mundo? Esse podcast inteiro é o que tá acontecendo com o mundo. É. É porque, tipo assim, existe a boca de verdade. E aí tu criou uma réplica pior. E agora as pessoas estão adorando a réplica que é pior do que a boca de verdade. Porque, tipo, a vontade tua de beijar uma boca tá aí, né? Não, não, não. Sua vontade não é de beijar a boca, senão você beijaria qualquer boca. Sua vontade é de beijar a pessoa. Sim. A pessoa que não tem aquela boca. E aí tu vai atrás dessa pessoa na vida real. Exato. Nunca vai ser tão bom quanto a boca de verdade. Exato. Porque não é a pessoa. É só a boca. Não, cara, eu não sei. É que parece que a gente tá retrocedendo. Isso me parece uma fase antes da gente descobrir a boca de verdade. Entendeu agora? Só que a gente tá achando que essa é a fase pós a boca de verdade. Imagina um filme distópico em que o ser humano é levado pra um planeta X lá, por aliens, e ele é apagado toda a sua memória. E ele acorda nesse planeta e é o alien vai te ensinando. E fala assim, ó, é assim que beija. Você pega isso aqui, esse aparelhinho. Isso, exato. Aí em determinado momento do filme, um homem troca um olhar com uma mulher e eles se apaixonam. E aí eles jogam de lado a máquina e se beijam e falam, nossa, caralho. O ponto é que eles iam jogar no lixo essa merda. Assim que eles descobrissem o beijo de verdade. Só que a gente já tem o beijo de verdade. E aí a gente já fica achando ruim porque a gente não tá contente com nada. É. Não dá pra agradar nunca, gente. É muita loucura pra minha cabeça, cara. A boquinha fica assim, ó. Ela fica parecendo um... Peixe. É, parece um peixe. Peixe quando tira da água ele fica... Cara, é melhor beijar um peixe mesmo, cara. Peça com peixe belha aí. Aquele blobfish, né? Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV. Porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de 5 minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho. Mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio.TV. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade. E a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.